E aí, salve galerinha, beleza? Professor Bed com vocês, tudo firmeza, tudo jóia. Cara, como é bom estar aqui com vocês, certo? Podendo prosseguir com as videoaulas, certo? União Brasil, parceria aí que deu certo, beleza? E é isso aí, o professor Bed chega aqui na humildade para dar continuidade na nossa sequência de videoaulas, beleza? Balanço, e hoje ainda quero trabalhar sem som com vocês, ó, pega o box aqui, certo? A caixa de som está ali, mas ainda nós vamos ensiná-los sem som, para que você consiga de fato efetuar os passos um a um de forma correta. Legal? Este passo que eu quero ensinar, ele é bem legal, é um passo muito louco, que a maioria dos dançarinos gostam de fazer, né? E quando se pensou em dançar pela primeira vez, cada um deles, eles fizeram aprender este passo, tá legal? É o correr no lugar, quem aí gosta de correr? Não? Deveria. Quem aí gosta de correr? Gosta, né? Aí, eu também gosto. É isso aí, então, correr no lugar, só que no ritmo do som, certo? Então, agora vocês vão aprender comigo sem som, depois no som, beleza? E é isso aí. Então, vamos lá? Primeiro, agora eu vou ficar de lado, para vocês entenderem exatamente o passo. Perna esquerda, nós vamos colocar na frente, ó, eu flexiono e coloco na frente, perna esquerda, certo? Beleza? Então, vamos lá? Puxou, colocou na frente. Agora, o detalhe é o seguinte, a perna, que no caso é a minha direita, que está lá do outro lado, eu vou jogar ela lá para cima e vou puxar essa perna para trás, vou fazer isso aqui. Eu vou puxar essa perna para trás e a outra perna, ela vai subir. Olha aqui, ó, ela vai subir, o joelho sobe. Então, eu estou aqui, no três, vamos subir e flexionar a perna que está lá atrás. Um, dois, três. Beleza. Legal? Então, desde o começo fica assim. Eu dou um passo. Simples. Subo. Puxei, é junto, você viu? Eu puxei a perna, eu levantei. Eu puxei a perna, eu levantei. É junto. Então, fui, puxou. Hoje, você vai aprender esse passo. Hoje, eu disse. Hoje. Trocar o lado, presta atenção. Agora, eu faço um passo com a outra perna e puxo. Vou fazer mais uma vez. Meio passo e puxo. Legal? Vou fazer de frente. Vou dar um passo. Com a esquerda, puxei. Prestem bastante atenção. A perna que está lá em cima, flexionada, você vai colocar agora na onde? Na frente. Sério? É tão simples assim, professor? É. Agora, é só fazer a repetição do passo. Qual perna que está na frente, certo? A sua direita. Eu puxo ela para trás e flexiono a esquerda. Juntos. No três. Um, dois, três. E coloco na frente. Boa. Agora você entendeu. Vou fazer virado para cá. Joguei. Um passo. Flexionei. 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 Um passo. Perceberam que estamos fazendo um trabalho contínuo. Certo? Contínuo com as pernas. Flexionando. Passo para frente. Flexionei. Passo para frente. Flexionei. Para o outro lado. Um passo. Flexionei. Um passo. Um passo. Um passo. Um passo. Um passo. Um passo. E assim, dando continuidade no movimento. Tem um detalhe. Conseguiram pegar até aí? Conseguiram? Show de bola. O detalhe está na onde? Eu joguei a perna para frente, certo? Flexionei. Quando eu puxo a perna para trás, eu puxo ela passando do centro do meu corpo. E vou fazer isso aqui. Olha só. Vou fazer de novo. Pisei. Puxo. Quando eu coloco a outra perna no chão, automaticamente as duas pernas vão abrir. Olha aqui. Olha. Olha. Isto vai fazer com que o seu movimento fique de forma contínua, sem pausa. Perceba? Olha. Então, a hora que eu desço a perna no chão, eu abro as duas. Coloca uma linha imaginária aí, no centro. Vamos lá. Pisamos na linha, certo? Então, estamos com os dois pés na linha imaginária. Eu vou colocar a perna aí, no caso agora eu estou com a esquerda, tá? Na frente. Olha lá. Puxei. Olha. As duas foram para trás. Olha. Puxei. Puxei. Olha. Fazendo este movimento contínuo. Entenderam? Beleza? Cara. Esse movimento, conhecido como Running Man, certo? É correr no lugar. Danças urbanas. Hip Hop. Beleza? Então, vou fazer de frente. Puxei. Abre. Puxa. Abre. Puxa. Abre. Puxa. Abre. Puxa. Abre. Na diagonal. Abre. Puxa. Abre. Puxa. Abre. Puxa. Abre. Na última diagonal. Abre. 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 Certo? E é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Volta o vídeo. Treina ele. Mais uma vez. Mais duas. Mais três. Quantas forem necessárias. É nóis.